Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Sonic.ex? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero apresentar pra vocês aqui um top 8 melhores servidores de Sonic.ex, tá ligado? Esses servidores aqui eu já trouxe pra vocês essa semana, tá ligado? O último vídeo na verdade que eu trouxe essa série foi um top 5, então eu vou acrescentar mais 3 servidores aqui, eu vou gravar tudo desde o começo, porque os jogos são diferentes, né? Então vamos lá, lembrando galera, curta a série de top aqui, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal e sempre vai ter o desafio no começo aí, né? O primeiro eu quero mostrar pra vocês esse aqui, que eu curto pra caramba, tá ligado? Que é o último que eu trouxe pra vocês, que é um pouco misturado, que tem Sonic.ex, tem Tails.ex, tem até as versões aqui do Mario, tá vendo? Luigi aqui, é bem misturadão aqui, ó, Five Night AT Sonic RP. Vamos lá, primeiramente eu vou mostrar pra vocês os personagens, depois eu mostro os outros, bem rapidez aqui, tá vendo? Essas aqui são as versões, as clones, né? Nós temos aqui um Sonic.exe versão super, né? O Tails ali boladão, aqui algumas versões boneco, aqui as versões já começam as versões do Mal aqui já, com os vaião, você pode ver. Aqui já começa um pouco mais destruído, ó, o Salveige aqui, e as versões brinquedo ali também. Essa versão Shadow aqui, que seria a Phantom, né? Aqui nós temos a Toymare, que é alguns bonecos misturados, a M e Phantom aqui, Nightmare Gold Sonic. Pra cá nós temos o Nightmare Sonic, né? O Mario ali, Luigi, mas o Tails aqui também, eu peguei até um Tails pra vocês verem. Aí tem Origins Sonic, o Shadow Sonic, tem as outras versões, ó, o Clone, tem o Nightmare, que seria a versão Ultimate dele, que foi legal pra caramba esse aqui, né? A Golden ali, pá, algumas versões Shadow. E aqui no final tem a Silver, as versões clássicas, e as versões normais, né? Que seria essas aqui. Deixa eu voltar pra lá. O caminho aqui é longo, galera, é uma caminhadona, uma bolada aqui. Lado esquerdo, em cima, galera, parece o horário que você tá, né? O horário que você tá, tipo, de dia ou de noite aqui. Tem outras versões além dessas daqui, galera, normais. Né, ó. Aqui eu vou pra... Left Shop, não. Eu vou pra... Map. As versões do mapa aqui também, ó. Você pode ver que tem o Fire Nightmare 1, 2, 3, 4, 5, né? E esse aqui, não sei se é, eu acho que é só um quadro. Mas tem os portais pra onde você vai passar. Nessa parte. Deixa eu voltar pra cá. Aí nós temos, além desse negócio, nós temos a... A Paradox Zone. Seria a Paradox Zone? Acho que é a Paradox Zone. Não, é Lift Shop. Deixa eu ver se é a Lift Shop. Ali é, a Lift Shop é a loja de brinquedos. Então é a Paradox Zone. A Paradox Zone seria usou as outras formas dele. Ó. Só pra vocês... Olha, eu quero muito aquela versão ali, ó. Spider-Maric. Olha isso. Mano do céu. Esse eu curto pra caramba. Eu vou tentar dizer uma atualização da evolução dos personagens do Sonic. Assim que eu pegar essas formas aqui, ó. Que eu acho que pra evolução fica legal, tá ligado? Então, esse é o primeiro. Vamos pro segundo. Aí, galera, entrei. Esse aqui é um que eu curto pra caramba, tá ligado? Não tem mais atualização, mas é legal, ó. A versão do Sonic aqui... A versão do Sonic aqui é normal. Sonic aqui. O Ouriço. Tem Tails. Tem um monte aqui, ó. Pra cá tem as versões de terror, ó. Seria essa sala aqui. Então, é a próxima sala. Aqui também tem algumas também, mas eu acho que é mais normal, né? Duas do Tails. E esse aqui eu tenho? Não, esse aqui eu tenho, na verdade. Mas é o Tails, galera. Eu não tenho os normais. Tá, bixiga. Onde eu fui parar? Eita. Eu tô jogando em Sonic.exe do lado, fumando a ponta de imensão. É esse aqui, ó. Premiações. Aqui tem essa versão aqui do Sonic.exe. E essa aqui, ó. Ó. Eu acabei pegando do Tails, mas pra mostrar pra vocês também, ó. Ó. Ele usa o machadinho, ó. Ai, que louco. Legal, né? Vamos voltar aí. Tem até ali, naquela parte, tem uma máscara que ele pode usar, mano. Aqui, ó. Deixa eu ir até pra cá pra não bugar de novo. Aí, ó. Tá vendo? Ele fica assim, normal. E tem a faca também, ó. Cara, é muito legal, mano. Sonic.exe é um pouco diferente, né? Com o zainho que é um X, né? Vamos pro próximo. Esse aqui, galera, é o Sonic Generator, tá ligado? Deixa eu apertar aqui até sair, ó. Você vai apertando o L e você vai mudando de personagem ali, tá vendo? Ó. Mais um. Não, tô de Shadow. Tô de... Aqui, galera. Esse aqui é o Sonic.exe, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma parte iluminada pra vocês aqui. Olha isso. Cara, ficou muito legal isso. Uma mãozinha. Sempre que você tem aqui, você tem bastante personagens. Você pode ficar mudando, tá ligado? Deixa eu até chegar um pouco mais na luz pra vocês aqui. Aqui, ó. Tá meio invertido aqui. Assim, ó. Olha que louco esse Sonic.exe, mano. Eu gosto, ligado? Arriscadão, pá. Ó. Tem animação também dele fazer isso aqui, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá olhando onde tá no ambiente, né? Esse outro aqui. Agora vamos pro próximo. Aí, galera, entramos aqui no Sonic Ultra, né? Esse aqui, deixa eu ver. O Sonic.exe tava na parte de cima, né? Não tá na parte de cima, esse aqui, ó. Eles mudaram a skin dele, ó. Olha isso. Do nada tem umas minhoquinhas. Só que quando ele anda é que some essas minhoquinhas. Deixa eu pegar na parte de uma fase aqui. Aqui, ó. Pegar em Green Hill. Green Hill Zone. Aqui. Eu não gostei dessa versão aqui do Sonic.exe, eu não gostei, galera. Essas minhoquinhas. Eu gosto de fazer mais ele andando, porque daí parece... Pelo menos a parte... Eita. Ah, não. Tô longe do espinho. Parece o olhinho vermelho dele, né? Antes não tinha essa pegada, não. Já ficar com o olho vermelho no modo normal. Eu consigo pular daqui, pro outro lado? É, consigo, né? Fico meio que cortando nos caminhos, mas é só fazer isso aqui. Mas olha que louco, o zoinho dele aqui. Eu gosto disso aqui, mano. E na luz, é que fica. Ó. Legal, né? Um bom próximo. Aí, galera, entrei aqui. Esse aqui é o que eu mais curto deles aqui, tá ligado? Esse aqui e o... Aquele que é um pouco mais pixelado também, tá ligado? Justamente porque tem todos os personagens, mano. Não todos todos, tá ligado? Mas a maioria. Aqui nós temos as versões dele. Aqui, esse aqui é o Sonic.exe, né? Esse aqui é o Lorde X, esse aqui é o Majin. Aí, vindo pra cá, ó. Nós vamos entrar aqui. Pra cá, nós temos... Eu acho que esse primeiro aqui, seria... Lá tem o Lorde X. Então, esse aqui é o You Can Run. Na verdade, esse aqui é o Xenofunny, galera. Esse é o Xenofunny, né? Que eu acabei pegando. Aí, nós temos um Tails ali. Tá ligado? É um Tails. Nós temos o Knuckles e a versão do Robotnik. Pra cá, nós temos o You Can Run. Ó, esse aqui é o You Can Run. Né? E pra cá, já são outros personagens. Acho que não tem mais... Ah, e tem o Sonic e Sonic. Ó. Sonic e Sonic. E o Tails, o modo trollado, tá ligado? O modo assustado deles aqui, que é só passar nessas bexigas aqui e você consegue pegar ele. Esse aqui eu curto, mano. Olha o efeito que dá na esteirinha. Deixa eu pegar aqui. É, pra cá não dá. Só dá pra efeito de quando vai pra lá, né? Só lá do contrário. Não, peraí. Ué, como que deu aqui? Ah, sim. É quando ele pega no contrário. Aqui, ó. Ó o zoinho. Rapaz, eu gosto muito disso aqui, mano. Acho que fica louco desse jeito, né? Tem esse aqui. Vamos pro próximo. Aí, galera. Eu entrei aqui. Deixa eu dar um bizu aqui. Parece que vocês conhecem já, porque eu já trouxe mais de mil vídeos desse server. Mentira. Não foi tudo isso, não. Mas tem bastante, tá ligado? Aqui nós temos o Majin, né? O Faker, que seria aqui, tá com .exe, mas não é ele. Aí nós temos o Sonic, o Sonic, o RBLXM. Nós temos a versão dele do... Do sangue, .mpeg. E pra lá direita, além do... Logicamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O LordX aqui. Ó, o LordX tá ali na frente. Aí, pra cá. Nós já temos já uma reta inteirinha. Só de personagens da Game Pass ali. Deixa eu ver se os caras mudaram isso aqui. De impostor aqui eu não tenho. Deixa eu ver. É, não trouxe nada por enquanto. Ainda não liberou... Não liberou o Tails ainda. Aqui, ó. Nós temos o Xenofunny. Nós temos o Flatway. Nós temos o BigFakerMan ou BlackSun. A versão do Sonic final. O Sonic, o Sonic, o Sonic.mpeg. E o Candy Run, que eu curto pra caramba, né? Nesse servidor boladão aqui. Vamos próximo. Aí, galera. Entramos aqui no One. Esse aqui é o One... One alguma coisa, mano. Não esqueça de esquecer o nome de server aqui, mas eu curto pra caramba também. Vamos chegar lá pra frente. Esses aqui são os novos, né? Na verdade, as versões do Sonic aqui estão lá atrás, ó. Mas deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Os personagens aqui. Do Funk normal, né? Ó, aqui, padrão. Aí vamos pro próximo andar. É aqui lá no final também. Deixa eu até correr um pouquinho mais. É que estão as versões do Sonic. Aqui, ó. Aqui nós temos o Candy Run. Nós temos o Lord X. Nós temos o Majin. Aí pra cá, nós temos o Robotnik. O Tails. O Knuckles. O Xenofane. E aqui não tem mais nada. E isso aqui eu não sei. Eu acabei encostando ali. É mais pra mostrar o servidor pra vocês. São aqueles personagens que estão ali. Que você consegue pegar, tá ligado? E vamos pro próximo. E esse aqui é o último, galera. Que tem o personagem do Sonic também. Do Sonic.exe. Porque esse é um sistema de cantoria, tá ligado? Deixa eu ver. Aqui, apareceu. É. Só apertar o E, ó. Os personagens que tem aqui. Tá vendo? Vamos descendo tudo aqui. Ó, nós temos o Mecha Sonic. Nós temos o Darkly Sonic. Eu não sei que bichiga é isso aqui. Ó, não tem a skin mesmo. Mas tem isso aqui. O Majin Sonic. Nós temos o TGT Sonic. O que é o TGT Sonic? Tem uns que tem só animação. Tem uns que tem skin, né? Deixa eu descer mais um pouco aqui. Nós temos o Tails.exe. Ó, que esse aqui tem skin. Ó, Tails.exe. Nós temos o Xenofunny. Que também tem skin, ó. Xenofunny aqui. Bem legal, ó. As posições, você pode ver ele também. Nós temos o Sonic.exe. Só que esse aqui, eu acho que não tem skin. Só tem a posição dele. O Fakker. Aqui, não tem também. O Flatway tem, ó. O Flatway ali, ó. Dançando pra caramba. E o último seria o Black Sonic. Seria a forma suprema dele, ó. Dançando ali, ó. E é isso, galera. Esse aqui são os melhores servidores, né? Todos vai estar na descrição aí. Na tela também vai estar o nome deles. Pra quem não souber qual server que eu joguei aqui nesse top 8. Curtiu? Deixa aquele like. Como eu devia que você se inscreva no canal. E aí, como eu devia que você se inscreva no canal.